Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos na Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais vídeo para vocês e vamos lá. O assunto de hoje é um assunto muitíssimo importante, viu galera? Está tendo demais aqui nos comentários dos vídeos, gente perguntando, e aí? Era só mentira, né? Era só enganação, esse fim dos impostos, etc. A gente fomos enganados. Cadê que esse negócio foi aprovado mesmo? Cadê o vigor disso daí? Cadê os preços abaixando? Cadê a diminuição? Cadê o público final? Cadê o consumidor recebendo esse valor? Cadê o fim dos impostos sobre videogames? O fim do impostos sobre videogames é o quê? O marco legal dos games que a gente teve recentemente, aprovação, já finalizada, certo? Pelo presidente atual do país que assinou, aceitou. E cadê? Foi só uma mentira? Essa aprovação? Porque até agora não entrou. E o vídeo aqui eu estou trazendo uma atualização sobre o assunto e explicando para vocês. Então é muito importante vocês saberem disso. Antes de começar, clique embaixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações, hein galera? Senão o YouTube não manda as notas para vocês. São vídeos aqui todos os dias. Lembrando que lembrei de sábado para vocês que até sábado as promos do meu site estão aqui na descrição. Entrou aqui na descrição o primeiro link para quem procura jogos diversos. Tem tudo. Nas promos de inauguração, cara, são quase 150 itens. Ó, 146. Só o jogo aqui é uns 135, vocês estão a noção. Tem a minha Guto Flix, que é destinada você estar poupando de estar indo lá adquirir games a games. Tem de 3 até 12 meses. Inclusive, de 12 é o custo de um game desses novos. Por esse período longo, você escolhe a dedo sempre o que você quer para jogar. A dedo. Dos disponíveis ali, que são mais de 400 itens variados, entre os antigos até games modernos, os jogos novos, certo? Então é muito top. Corre até sábado esse valor aí. E os lançamentos, ó, Starblade, Spider-Man 2, tudo muito, muito em conta. Hogwarts Legacy, The Crew Motor Fest, Assassin's Creed Mirage, tudo é 100, 100 e pouco, viu? Jogo novo, lançamento, tá? E descendo aí, vai ter mais em conta. 80, 70, jogo recente, muito bom, inclusive. Só tem coisa boa aqui nas cadeiras, só os melhores de Playstation, tá? Muita coisa por 50 e 40 conto também, cara. Ghost of Tsushima, 61. Tem The Last of Us aqui por 55, o 2, tá? O último. Call of Dudes, cara, todos tá muito em conta. Igual o Vanguard mesmo, tá 56. Resident Evil Villars, vai tá por 50 também. O Villars, vocês têm uma noção. O Remake, que é o 4 último que saiu, também muito em conta. Ó, Spider-Man, cara, 52. O Game of the Year. O Mirage, quer dizer, desculpa, o Spider-Man Miles Morales também tá esse valor, certo? Aqui, ó, tá aqui também junto. Tá muito em conta. E é a partir de 20, tá? Se você filtrar aqui por jogos, aqui, ó, direto, vai aparecer um monte por 20 aqui, ó. Só coisa boa, mais antiguinho, mas só jogo bom. Tem 35, 40, coisa demais, velho. Muita coisa. Confere. Com calma, o que você tá pensando em pegar, se tá querendo um game e etc. Galera, fim dos impostos sobre videogames, né? É assunto complicado, velho. A gente veio comemorando aí, recentemente, sobre que a gente teve a aprovação inesperada. Porque atualmente esse presidente que a gente tá agora no país, é um presidente que a gente fala assim, cara, aprovar diminuição de imposto, não acredito nisso. Nem assinando, mostrando, assinando, a galera não acredita. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, eu também não acreditava, certo? Porque eu não boto a mão no fogo por esse atual tal, e se eu não vou entrar no assunto aqui. Mas dependente de lado, esquerda, direita, etc. A gente tá aqui nesse vídeo, nessa proposta, neste momento, pra comentar sobre uma pauta, certo? Sobre um tema, que é o quê? Porque dependente se você é XY, lado tal, não sei o quê. Cara, isso que a gente tá falando aqui, esse tema, redução de impostos sobre videogame, o marco legal dos games, ele foi aprovado, dependente disso, dependente de lado. Então a gente, vamos esquecer isso daí e falar só disso. Porque se for falar disso aí, eu tenho minha opinião também, claro, né? Mas enfim, não vou entrar no tema. Então vamos discutir isso. Que é sobre a gente correr atrás e pedir o nosso direito. Que é, se foi assinado, se o marco legal dos games tá em vigor, a gente queremos que entra no mercado. Queremos que entra pro consumidor, né? E aí que tá, cara, porque já tem, sei lá, vários dias, semanas, né? Que foi aprovado esse marco legal, por fim 100% concluído. E com essas semanas que foi concluído, até agora, não viemos os preços diminuírem, né? Porque, de fato, tem que diminuir. Vamos entender isso com a conta fácil pra vocês. O marco legal, ele visa o quê? Igualar o imposto sobre videogame, que hoje é 72% desde o governo Collar nos anos 90. Que é um absurdo, que era considerado os jogos de videogame como um jogo de azar. Jogos que, né? De castanico, mas não tem a ver. Então, desde anos, cara, a gente vem lutando pra tirar esse negócio que não existe. E agora a gente conseguiu com o marco, né? Legal. Aí, com ele aprovado, que tá agora, visa o quê? O 72% sobre videogame cair pro que é hoje o PC. Que é, é... O PC aí, ó. Que é 33%, metade disso, né? Cara, e videogame perde pra só cigar, cara, de imposto. É um absurdo o negócio desse, perde pra tabaco. Whisky, que é uma bebida alcoólica, tem menos imposto que videogame. É um absurdo, né? É um absurdo o negócio desse, cara. Dá até raiva, né? De a gente falar do negócio desse. Enfim, é isso. Só pra vocês entenderem que, claramente, a gente vê que essa conta, metade do valor. Hoje, um videogame, um Play 5, tem 2 mil quando o preço tá normal, sem promoção de imposto sobre ele. Então, metade, mil. Então, se o Play 5 é, sei lá, 3,700, 2,700, 2,800, esse é o preço que ficaria. Cadê o preço diminuído? Né? É isso que a galera tá pedindo. E eu entendo. A gente tem que fazer isso, pedir. Só que, cara, não adianta vocês virem e começar a comentar aqui nos vídeos. Igual eu vi uns três vídeos meus que teve duas, três pessoas comentando aqui. Falando que essa notícia que eu tava trazendo era fake. Que isso que o outro. Que, inclusive, galera, igual eu falei, não é X e Y, porque eu tenho minha opinião sobre esse presidente atual também e é bem assim. Mas, enfim, esquecendo esse negócio, isso é verdade, tá? Não é mentira, não passei fake aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá lá no Senado, pra vocês verem lá, a PL. Foi aprovado, então não é mentira. O que tá acontecendo, de verdade, o que vocês têm que entender, que como não entrou, é porque não tá tendo barulho, cara. Não tá tendo o quê? Seguimento. Porque uma lei que ela entra em vigor, pra vocês entenderem, nesse quesito, ela tem um prazo de até dois anos. Certo? Dois anos, no máximo, pra entrar. Então você fala, pô, aprovou agora, a gente vai esperar dois anos? Não é que vai durar dois anos. É até dois anos. Pode ser uma semana, duas, três, um mês, dois meses, três meses. Mas isso, o quanto mais rápido acontece, se a gente consegue fazer com que mostramos que isso virou uma lei, e que as empresas de videogames vejam e coloquem em pauta. Não adianta, galera, a gente vir cobrar aqui, essas lojas, igual Magazine Luiza, Kabum, não sei o quê, Carrefour. Essas que vendem videogame a preço oficial. Não adianta a gente ir lá, cobrar eles, ficar mandando e-mail, porque não é eles que vai diminuir. É a empresa dona do produto. A gente tá falando de videogame aqui, né? Sony, Playstation, né? Sony, Playstation, Microsoft, Xbox, Nintendo, Nintendo. E é essas empresas que tem que ver isso. Eles tem que repassar isso pro lojista. Por fim, o lojista passar pro consumidor final. Então, cara, o que eu tô vendo faltando muito, porque isso pode tá demorando, né? Claro, tá demorando realmente. Devia ser mais rápido, eu entendo. É o quê? A falta de barulho, cara. A falta da galera compartilhar. E a gente não tá falando só canal no YouTube, porque eu tô vendo também na internet pouquíssimas pessoas falando sobre isso daí. Canais gigantes, os maiores mesmo, por exemplo. Eu não vi postar. Posso estar enganado, pode ter tido um ou dois aí desses canais grandes aí que gravou sobre. Mas eu não vi, certo? Então, assim, mesmo que se às vezes gravou, parou. Não tá falando mais. Calou. Esse é um problema, cara. Porque não vamos chegar lá o mais rápido que a gente quer. Porque tem que compartilhar, tem que fazer barulho, a internet inteira, todos os gamers, juntar a comunidade, todo mundo. Começar a compartilhar, marcar a Sony, marcar a Microsoft, no Twitter, lá no X, no YouTube, no Instagram, sei lá. Tem que fazer um barulho gigantesco, todo mundo, certo? Porque aí a Sony, ou a Microsoft, ou a Nintendo, bastando uma só, indo lá e colocando em prática a lei, né? Já começando. Porque, cara, muitos vão falar, mas essas empresas estão de sacanagem, né? Porque entrou a lei e eles não estão cumprindo. Então, isso é errado. Cara, eles têm que ter dois anos. Então, até esses dois anos, eles não estão... Se ninguém faz barulho, eles fingem que tá despercebido. Ou até mesmo passa como despercebido, ou nem sabem disso, certo? Até porque a gente tá falando de Sony, Microsoft e Nintendo. Essas empresas são um foco total na gringa aí, ó. Certo? Aqui pra cá, Brasil, é import. É importação, entendeu? Então, o que acontece é... Barulho. Igual nas últimas reduções que a gente teve no passado, 2020, 2021, 2022, do outro governo, entrou em vigor. Entrou em vigor e funcionou. A gente teve redução 2, 3 ali, de 10, 5%, 15%. Diminuiu um pouco, sim. E funcionou porque a galera fez barulho. Chegou até a Sony. A primeira que foi agir foi a Microsoft, né? Acho que foi a Microsoft. Aí só da Microsoft agir, a Nintendo foi... Quer dizer, a Nintendo e a Sony foi obrigada a falar, uai, se a Microsoft entrou na ideia, vamos ter que fazer também, vamos sair das vantagens, vamos ficar mal falado. Então, bastando uma fazendo, as outras já entram no meio, certo? Porque vira algo, como se diz, divulgado, né? Podendo dizer assim. Muita gente também comenta sobre o quesito do seguinte. Achar que isso é fake, que essa lei não existe, que esse que o outro, mesmo a gente falando aqui, mostrando que tem lá no Senado, teve, aconteceu, tem vídeo, né? Mostrando lá no Senado. É, mesmo com isso, tem gente que finge não querer acreditar. Eu sei, galera. É presente atual, eu também desacreditei, mas é real, tá? Aí muitos também falam sobre a questão do Lula ter feito essa aprovação à parte. Que é o quê? É, aprovou parte e outra parte não aprovou. Muita gente fala isso. Realmente, o Lula fez isso, ele não aprovou 100%, tá? Ah, então quer dizer então que esses negócios aí não vão funcionar igual você tá explicando, vai? Os impostos diminuídos dos videogames pra igualar o PC igualar? Sim, senhor. Mesmo jeito. Igual a gente explicou, 50%. Porém, o Lula vetou um trecho. Esse trecho vetado pelo Lula é o quê? Que ele não vai aceitar empresas internacionais, trabalharem aqui no Brasil, fazer investimento no Brasil, lucrarem dentro do Brasil, e com esse lucro, com esse valor bruto, mandar pro exterior isento, isento. Isso aí ele vetou. Que é o quê? Não vai dar certo. As empresas que atuarem aqui no Brasil, nacional e tal, lucros gerados aqui, na hora de jogar o dinheiro no exterior, eles sim tem que pagar um imposto. Aí sobre esse imposto, já eu acho que é uma porcentagem bem alta, não sei se 70%, não lembro. Não vou falar pra não falar bobeira aqui. Mas eu lembro que não era baixo. Isso realmente se torna um problema pra empresa. Porque por mais que o Marco visa diminuição pra gente, consumidor, pra empresa ainda se tornou um mega problema. Porque se a gente pensava, ah, isso vai fomentar o mercado brasileiro, né, pras empresas virem de volta pro Brasil. Agora com esse veto, eu acho difícil. Porque, cara, as empresas trabalharem no Brasil, lucrarem no Brasil, e ter que pagar rios de impostos, eu acho que as empresas vão pensar duas vezes em estar aqui, né. Vamos continuar do mesmo jeito. Eu penso no meu ponto de vista, elas vão continuar fazendo igual está, vai lá continuar do jeito que está, fabricação fora, e importar pro Brasil, né. Aí, bateu no Brasil, o imposto sobre o produto diminui pra gente, consumidor final. Pelo menos vamos ter, com esse negócio entrando, a diminuição pra gente. Mas pra empresa, realmente, cara, vamos ser realistas. Eu não acredito muito de empresas estarem no Brasil, mesmo que o Marco era pra fomentar esse mercado aqui. Porque o Lula, ele vetou esse trecho. Porque tem que pagar rios de dinheiro pra uma empresa jogar dinheiro pro exterior. E a gente sabe que Sony, Microsoft, Nintendo, essas empresas, nenhuma é brasileira. Nenhuma delas são. Todas é do exterior. Então, claro que elas vão atuar aqui, se fosse, ia mandar o dinheiro pra lá. Isso é bem óbvio. A não ser que ficava rodando dinheiro aqui, só aqui e aqui, mas, sei lá, eu não acredito muito, sabe. Mas, deixando bem claro essas informações pra vocês compreenderem, ponto a ponto. E detalhe, mais uma vez, barulho. Queremos, você quer, a gente quer, não quer? A gente não querermos o mais rápido possível funcionando a diminuição que a gente custou conseguir aí no Marco. Pelo menos pra gente ter um preço mais significativo. Então, o que a gente tem que fazer é barulho. Não adianta só eu, mais dois, mais três canal comentar. E esses grandes não falarem nada. O que acontece? Ninguém ficar falando nada, ninguém compartilhar nada, ninguém fazer barulho de nada, ninguém marcar som, ninguém marcar nada. Cara, vai demorar. Se ninguém fazer nada, vai demorar. Eu sinto em dizer que vai demorar. Então, vamos ficar cientes sobre isso. Barulho. Se eu precisar fazer um vídeo desse aqui por semana, repetindo as mesmas palavras, eu vou fazer. Porque, pelo menos na minha parte, eu vou estar com a consciência limpa que eu estou fazendo na minha parte. Que é fazer com que isso chegue a ser visto. E começar pra gente. Porque eu entendo como é difícil a gente, no Brasil, ser gamer. Ter um Playstation 5 aqui no Brasil, não é realidade pra todo mundo. Direto eu ver gente comentando aqui no canal, Ah, Gu, tá? Queria muito e tal. Nova geração no ar aí. Mas como é que faz? Tá muito caro. É caro. Não sei o que. Cara, eu entendo. É caro. Realmente. Véi, é... Play 5, por mais que ele esteja em promoção, a gente tá falando de jogando de quase 4 mil. 4 mil? É nessa margem aí. Então, véi, 4 mil pra quem ganha um salário mínimo, meu amigo, 3 meses do salário do cara. E você acha que quem ganha um salário mínimo tem o dinheiro livre? Claro que não. O cara custa ter um Play 4 e manter jogo, né? Então, o quanto menor diminuir, melhor fica. E a gente vê isso como coisa muito benéfica pro Brasil. Diminuir o imposto. Porque o giro aumenta. As oportunidades aumentam. A gente, consumidor, seu primo, você, seu amigo, que não tem um Play 5, tava querendo, é sonho de comprar. Às vezes fica mais fácil, né? De comprar. Então, queremos? Então, vamos ajudar. Vamos lá, fazer barulho. Compartilhar isso daí. Faz vídeo. Barulho. Mais uma vez. E como eu disse, semana que vem, na outra, se você precisar fazer mais vídeos disso, vou fazer de novo. Tá bom? É nóis, galera. Tamo junto. Falou, foi nóis.